A comunidade do bairro Canto Grande, em Bombinhas, recebeu um novo trapiche. A estrutura de 132 metros de extensão fica localizada no final da rua Jequitibá e leva o nome de um dos mestres da cultura tradicional de Bombinhas, o construtor naval Elias Manuel da Silva, popularmente conhecido como Mestre Douro. Para o prefeito Paulo Henrique da Lago Miller, a obra será de grande utilidade aos pescadores, mas também servirá como mais um ponto turístico para a cidade. A cerimônia de inauguração contou com a presença de diversas autoridades políticas, entre elas o governador Carlos Moisés da Silva, que esteve pela primeira vez em visita oficial em um município da Costa Esmeralda. A atual deputada estadual, Ana Paula da Silva, também se fez presente, além do prefeito, vereadores e diversas pessoas da comunidade.